Do escritório, do próprio tribunal, de casa ou de qualquer outro lugar, e a qualquer hora, é possível fazer o peticionamento eletrônico. É preciso ter um computador com acesso à internet, o certificado digital no padrão ICP Brasil, que é uma espécie de carteira de identidade virtual, e um dispositivo como este, que permita a leitura da certificação digital. No certificado digital ficam registrados os dados do titular. Tais como nome, CPF, e-mail e também informações da autoridade certificadora que o emitiu. Por meio desta ferramenta se comprova a autoria das peças e também dos documentos que a acompanham. Peticionamento eletrônico. Mais agilidade e segurança na justiça brasileira.